Olá, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Fim dos Dias E hoje vamos comentar a respeito de um mal que está acontecendo na Europa Que está tirando a vida de muita gente e não sabemos o motivo Será que não sabemos mesmo? Vamos entender exatamente esse ponto A gente convida a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo, não te custa absolutamente nada E de verdade você me ajuda bastante, não estou te pedindo dinheiro nem nada Então realmente ficaria muito grato O primeiro link que está na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então vou compartilhar essa matéria com vocês aqui O excesso de mortalidade na União Europeia, em dezembro de 2022 Disparou com um índice de 19% superior ao número médio registrado no mesmo mês Entre 2016 e 2019 O número foi divulgado na C67 pelo Departamento de Estatística da União Europeia A taxa de mortalidade excessiva somente não foi superior a dezembro de 2020 Mais 30% e 21% Quando a gente estava aí Diante daquele mal e tudo mais Ainda era possível por inúmeras perdas O número de vidas perdidas em dezembro de 2022 também ficou acima do registrado em novembro do ano passado Quando o excesso de mortalidade foi de 8% Ou seja, mesmo com o coringão aí a solta Ainda assim foi 8% maior Isso comparando dezembro com novembro anterior Segundo a Eurostat Os dados sobre o excesso de mortalidade são apurados com base em estatísticas semanais dos países membros Embora os dados da Itália e Suécia não façam parte desde o último levantamento A maioria da taxa de mortalidade excessiva em dezembro foi registrada na Alemanha Foi maior de 37% Teve aumento de 37% Mas outros países também ficam acima da média Como a Áustria mais 27% Eslovênia mais 26% Irlanda e França 25% Tchecoslováquia, Holanda e Estônia 23% Dinamarca 22% Filândia e Lituânia 21% A Romênia e a Bulgária tiveram taxas negativas Então 6% Hungria mais 3% Espanha e Malta mais 10% Apresentando taxas de mortalidade excedentária Porém inferiores a metade da União Europeia Desde o que aconteceu no mundo, o Coringa A União Europeia tem registrado números excessivos de pessoas perdendo a vida Porém, passado o pico de casos de mortalidade E com altas taxas de imunização Os números de pessoas perdendo a vida De forma excessiva Continuaram elevados Com destaque para julho de 2022 Quando a taxa ficou em 17% As autoridades atribuíram aumento A onda de calor Então assim, a gente já tem várias ondas de calor similares Mas dessa vez, essa onda especificamente tirou um monte de vida Hum, entendi Os picos de excesso de perda de vida Em abril de 2020 Foram mais de 25% Novembro mais 40% Abril 21% Novembro de 2021, 27% Segundo a nota da Erosite O excesso de mortalidade refere-se ao número de pessoas Por todas as causas Medidas durante uma crise Acima do que poderia ser observado Em condições normais O indicador de excesso de mortalidade Chama a atenção para a magnitude da crise de saúde Fornecendo uma comparação abrangente De pessoas que perderam as vidas Isso de forma adicional Entre os países europeus E permite uma análise mais aprofundada da causa Então Ninguém está sabendo o que que é E a gente está vendo Uma quantidade bem maior De pessoas perdendo a vida O que será que está acontecendo? O que que tínhamos antes Que O que que não tínhamos antes Que temos agora Bom Existem duas hipóteses aí Para essa situação A primeira é o Coringa mesmo Sabe o inimigo do Batman? Também conhecido como Coringa 18 Tem o Coringa 17 18 Daí do 18 pula para o 20 21, 22, assim vai Entende? Coringa 18 Coringa 20 Então A gente tem duas Coisas aí bem interessantes Para a gente analisar Pessoas que Foram contaminadas Pelo Coringa Né? Que o Coringa passa gripe aí para os outros E tal, né? Você sabe? E daí Essas pessoas Não tiveram uma boa recuperação Do Coringa E vieram a perder a vida depois Outra coisa É que talvez Exista a possibilidade De um determinado De uma determinada Substância Que pode ser injetada Ou não Nas pessoas Pode ser o que você achar melhor Eu não vou dizer aqui Né? Pode ser que isso daí Que é colocado nas pessoas De uma certa forma Esteja baixando A sua imunidade Será? É só um questionamento Que eu estou fazendo aqui Então Qual que é a diferença? Onda de calor Onda de calor sempre teve Sempre vai ter E haverão muitas outras ainda Bom Se Se o O clima Não faz diferença Aliás Até interessante Eles falarem aí Da onda de calor Né? Porque Tudo o que acontece No mundo Parece que Tudo o que acontece Parece que tem a ver Com aquecimento global Você pega até o The last of us Qual que é a história? Eles colocam que Uma Um fungo Que Controla Os insetos Né? Então esse fungo Ele se funde É o inseto Ele entra no cérebro Começa a controlar O inseto Esse inseto Esse inseto Começa a agir Meio De forma canibal Enfim Mordendo os outros E tudo mais Só que daí Por que que isso Não pega em humano? Porque a temperatura Do corpo humano É maior Daí a série The last of us Eles querem dizer Que justamente Por conta do Aumento da temperatura Mundial Causada pelo Ser humano O fungo Passou por uma Evolução E passou a Adentrar os seres humanos Por isso que tem lá Os humizão E tudo mais Bom Mas fora isso A gente tem então Essas Fora o aquecimento A gente tem Essas duas alternativas Um São pessoas que Justamente Passaram pelo Pelo Coringa Inimigo do Batman E tiveram problema Ou são pessoas Que tentaram De alguma maneira Né Ficaram imunes Ao Coringa Né Talvez chamando Batman E por conta disso Tiveram sua Imunidade reduzida Né E pra gente Não ter problemas Aqui Né Eu vou falar Algumas palavras Bonitas Sorria Seja feliz Esteja feliz E contente Com sorriso Nos dentes Quando eu falo Do Coringa Estou falando Do Coringa Inimigo do Batman Não estou falando Coisas tristes Estou falando Coisas muito agradáveis Coisas que são Verdadeiras Estamos comentando aqui Só alegria E felicidade Será que Falando tudo isso Eu evito de perder O meu cifrãozinho Lá Na plataforma Né Não sei Pra quem não entende Nada de Youtube Essas coisas Não vai entender Porcaria nenhuma Do que eu estou falando Aqui no final Mas eu desejo Toda a felicidade Do mundo aí Pra vocês Mas isso daí É sincero mesmo Tá Então Antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso E até mais